Vamos falar com o Alexandre Garcia lá em Brasília. Alexandre, o absurdo das estradas é um daqueles dramas que não terminam, que se arrastam e só pioram. Pois é, Renato, como a reportagem mostrou, a estrada já é mal construída e depois ainda não tem manutenção. Outro dia, e eu vou falar no Rio de Janeiro porque a reportagem mostrou São Paulo, mostrar que é em todas as cidades brasileiras esse problema, o Rio de Janeiro como exemplo. Num congestionamento, coisa rara, na linha vermelha, deu para ver de perto, descascando o concreto do parapeito da linha vermelha. É como se fosse um corpo já sem carne, aparecendo o esqueleto, aparecendo os ossos. E olha que ali já houve um acidente muito grave, naquele trecho antes do túnel Rebouças, viaduto Paulo de Frontão, elevada Paulo de Frontão. Caíram 122 metros, morreram 22 pessoas em novembro de 71, 30 ficaram feridas, dezenas de carros foram esmagados. E está lá com má manutenção. Lá aquelas curvas da Lagoa são terríveis, muito fechadas. No aterro do Flamengo, por exemplo, as curvas jogam os carros para fora. Tudo coisa mal feita, isso sem falar das estradas mal feitas. Os brasileiros que vão para o exterior, que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos, que alugam um carro, sabem muito bem o que é estrada. E quando voltam para o Brasil, ficam chocados, porque o carro começa a sacudir. Em estrada de verdade, o carro não sacode, não tem oscilação, não tem buraco, não tem desnível. É um eterno plano. Alexandre, as cidades brasileiras estão se preparando para a Olimpíada, estão se preparando para a competição da Copa do Mundo, estão se preparando para obras de infraestrutura. O que você tem a dizer sobre as ruas e estradas onde poças de água se formam? Isso não seria a negação da engenharia mais básica da construção de uma rua? É verdade, Renato. Imagine um português que venha para a Copa do Mundo. Um português que venha para a Olimpíada. Eu não estou falando em alemão, nem japonês, nem americano. Um português. Ele vai levar um susto, porque estradas em Portugal não tem água em cima, não tem poça d'água, não tem buraco, são planas, são lisas, são maravilhosas. Ele vai ter um choque. Ele não vai vir mais. Então, querem fazer turismo também, querem trazer gente. Tem que ter boas estradas. E essas estradas daqui assustam. Tem várias perguntas sobre estradas a fazer. Por que quando um batalhão de engenharia do Exército faz uma BR, como entre Recife, João Pessoa e Natal, sai uma estrada de verdade, uma estrada realmente espessa, e não aquela camadinha de asfalto que é jogada em cima da lama e na primeira chuva vai embora? Por que não há uma tradição aqui no Brasil de as pessoas que têm a suspensão quebrada, a roda quebrada, o pneu furado, o carro acidentado, não cobram dos responsáveis? Por que? Porque a justiça é lenta, talvez isso. E, por fim, por que essa diferença entre a estrada privatizada e a estrada que é cuidada pela administração pública? Exilente. Por que ser?